A Dani Mar já tem 30 anos de mercado em Penhuar, não é isso Dani? Exato. É o seguinte, olha, bom, Penhuar você vai encontrar com um preço excelente. Agora, a dica para o dia dos namorados está aqui, olha. Camisa. Essa aqui é importada? Essa é importada, italiana. Nossa, camisas italianas lindíssimas. Por quanto vocês estão fazendo? 12 reais só. 12 reais. Esse aqui, olha só que camisola linda, gente. Todas em seda também? 12 reais. 12 reais. E as jaquetas para você se prevenir aí no friozão que vai chegar. Esse fim de semana é só 22 reais. 22 reais. Conego Martins, a gente está aqui no Bom Retiro, número? 48. Telefone? 221-08-12. Bom preço, hein? Excelente.